Pessoal, vamos falar sobre a lei das fake news, que passou por uma comissão lá da Câmara e ainda tem uma tramitação grande aí, mas tá caminhando esse troço, hein? Olha a monstrengua que é. Essa notícia foi sugerida por Okai e do Peter, é mais de 8 mil e tem mais cabelo que o Xandão. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o relatório, a lei das fake news, vocês lembram? Ela começou na Câmara, aí fizeram uma lei absurda, um monte de coisa, foi pro Senado, aí no Senado mexeram mais um monte de coisa, mas um monte de absurdo e agora voltou pra Câmara de novo. Então tá com a Câmara nesse momento e parece que o grupo de trabalho que tá analisando essa proposta aprovou um relatório. Qual que é esse relatório? Olha só, foi esse relatório aqui, a apresentação do relatório número 3 de 2021, lá do Orlando Silva, é ele que tá conduzindo essa PL das fake news, e isso vai ser agora, vai começar a tramitação na Câmara, ainda tem que ser aprovado em um monte de comissões, tem que ser aprovado no plenário, enfim, ainda tem muita coisa pela frente, mas o fato é que continua o mesmo monstrengo que a gente viu lá atrás. Um monte de regra aleatória que não vai servir pra nada e, no final das contas, lembra, só vai servir para provedores que tenham sede no Brasil. A verdade é que a melhor coisa pra quem tem alguma rede social aqui no Brasil é simplesmente sair daqui, né? Realmente, no final das contas, chega a ser engraçado, eles falam assim, Ah, mas empresas lá de fora não podem fazer propaganda aqui no Brasil. Como assim, cara, pálida? Entendeu a ideia deles? Eles querem evitar que uma empresa fique lá fora e faça propaganda para o público brasileiro. Tá, mas a empresa tá lá fora, como é que você vai impedir ela de fazer propaganda para o público brasileiro? Esse pessoal realmente, cara, eles vivem na Idade da Pedra, não entendem o que tá acontecendo. Mas, enfim, eu já falei sobre essa lei várias vezes, eu já detalhei os pontos que tem aqui, os pontos ruins que tem aqui. Então, primeiro, olha lá, começa aqui com um monte de coisa, um monte de definição e coisa e tal. A coisa mais bonitinha é, não, essa lei institui a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Olha que lindo, né? Quem seria contra liberdade, responsabilidade e transparência na internet, não é mesmo? Não, essa lei chama-se lei da censura. Essa lei visa implantar a censura na internet para agradar político e desagradar a população de forma geral. Esse é o correto, o nome correto dessa lei, tá? Mas, enfim, o que eles estão dizendo aqui, né? Aliás, esse tipo de político usando esses termos, assim, é muito engraçado, né? Você vê os países mais ditatoriais, assim, república democrática popular da Coreia do Norte, não sei o que lá. Aí você vê que realmente não tem nada de democrático, não tem nada de popular, o povo é oprimido, é ditadura. É o mesmo caso dessa lei aqui, né? Lei da liberdade, responsabilidade e transparência. Porra nenhuma! É lei de censura, eles querem é censurar porque eles não gostam quando você fala a verdade. O problema deles não é com notícia falsa, não, notícia falsa eles estão acostumados. A mídia tradicional sempre fez fake news em toda a história dela. O problema dos políticos, o problema deles é com as verdades, é com as notícias verdadeiras. É essa que eles não gostam. Mas, enfim, né? Aí vem aqui, tem um monte de definição, coisa e tal. E aí eles falam que é proibido conta automatizada, com o objetivo de proteger a liberdade de expressão. Então, vedaram o funcionamento de conta automatizada, com o objetivo de proteger a liberdade a gente vai proibir um monte de coisa. Você vai ser limitado pra caramba, um monte de coisa que você não pode fazer, né? Não sei o que lá, não pode ser identificado, identificar os conteúdos impulsionados de publicitários. Não sei o que lá, não pode ter, compartilhar mensagem. Enfim, um monte de coisa aqui que é proibida porque eles querem preservar a liberdade, olha que coisa. Um caralho, eles querem é preservar o próprio status quo. Eles, como políticos da elite socialista brasileira, querem preservar o próprio rabo. É isso. E fudendo você, usuário das redes sociais, né? Aí aqui, a outra coisa que eu falo, que pra qualquer entidade de rede social agora, Google, Facebook, Twitter, coisa e tal, o melhor é sair do Brasil mesmo, abrir escritório no Brasil é uma roubada, porque exige um monte de coisa, de relatório, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E no final das contas, se não cumprir, você pode ser penalizado pela justiça brasileira. Caramba, meu amigo, pelo amor de Deus, fecha o escritório do YouTube aqui no Brasil, fica lá fora só pronto, não precisa obedecer esse troço, e ainda consegue atingir o público todo aqui no Brasil do mesmo jeito, né? Não tem como eles proibirem esse troço, a internet no Brasil é toda descentralizada, não tem um firewall brasileiro pra evitar acesso, né? Enfim, inventa um monte de coisa que aí tem serviços de mensageiria instantânea, limita um monte de coisa de mandar mensagem, não pode mandar mensagem, não pode compartilhar meme, não pode compartilhar no grupo, olha que absurdo, cara. Felizmente o Telegram tá aí pra gente fazer essas coisas todas e se cagar totalmente pra essa lei aqui, foda-se essa lei. Aliás, eu acho que o WhatsApp, a melhor coisa que faria seria sair do Brasil também, porque aí ficaria mais tranquilo da gente operar aqui, usar o WhatsApp aqui. E tem um negócio aqui importante que é que eles mudaram agora, que é justamente... Bom, essa coisa aqui, esse item 15 aqui, eu já falei pra vocês, não é de todo ruim, né? De exigir que as empresas, pra retirar qualquer conteúdo do usuário, elas tenham que justificar com o devido processo legal, a fundamentação deve ter necessariamente apontado a cláusula aplicada, suas regras e a base legal pra aplicação da cláusula, isso daqui é uma coisa bacana, mas no final das contas, pode ter certeza, só vai ferrar a gente no final das contas. O ideal é livre mercado sempre, o livre mercado resolve. A ação do governo não resolve porcaria nenhuma, pode resolver temporariamente pra algumas coisas, mas enfim. Bom, tem aqui a parte sobre a ação do poder público, coisa e tal, que aqui, olha só, isso aqui foi o que eles incluíram, que não tava no projeto do Senado. A imunidade parlamentar material estende-se às plataformas mantidas pelos provedores de aplicação de redes sociais. Isso quer dizer que um deputado eleito, qualquer deputado, deputado, vereador, senador, qualquer candidato eleito pra cargo de assembleia, pra cargo majoritário, ele não vai poder ser censurado por essas plataformas. Então ele pode escrever qualquer coisa e aquilo não pode ser censurado pelas plataformas. Isso aqui eu acho um absurdo, é uma agressão ao direito de propriedade da própria plataforma. Como eu disse, eu sou a favor da liberdade de expressão absoluta. Todo mundo deve poder dizer qualquer coisa, mas você não pode obrigar pessoas a repetir o que você quer falar. Eu acho perfeitamente justo o YouTube ter limites e coisa e tal, e você tá restringido por eles. Você pode falar aquilo que tá na regra. Se não tá na regra, você não pode falar. O que eu sou contrário é justamente essas regras gerais, genéricas, que todos precisam obter porque elas distorcem o mercado. Num livre mercado, uma empresa seria mais restritiva, a outra atenderia mais pro outro lado, seria mais aberta, haveria um site de direita, site de esquerda, e pronto, resolve-se o problema. A tendência da população na internet é essa mesmo, cada um na sua bolha. Com regras estatais, porém, isso fica prejudicado. Aí tem mais algumas coisas aqui, tem as punições e coisa e tal, a punição pra proibição pro exercício de atividades e coisa e tal, que vai poder proibir um aplicativo no Brasil se ele não atender essas regras aqui, o que, como a gente sabe, é impossível deles fazerem. Aí fala aqui do gestor da internet e coisa e tal, e beleza. E a lei ainda entra em vigor antes da eleição do ano que vem. Eu acho que essa lei vai acabar aprovada. Como eu falei pra vocês, os políticos querem muito calar a sociedade em geral. Eles estão com muita vontade de censurar a população de forma geral, vão dar um jeito de aprovar isso antes da eleição do ano que vem, porque isso afeta a todos eles. No final das contas, é aquele negócio, meu amigo. Político, não existe esse negócio de representante do povo. Não, eles representam só eles mesmos. Eles têm o interesse deles, é isso que eles estão votando lá. Você que votou neles, esquece. Democracia é uma piada, esse troço não funciona nunca. Olha só, eles estão votando a favor deles, não a favor de você. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.